Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Braba igual você não tem, então vai descendo bem Vai descendo bem, vai descendo Braba igual você não tem, então vai subindo bem Vai subindo bem, vai subindo Braba igual ela não tem, não tem, não tem Braba igual ela não tem, não tem, não tem Braba igual ela não tem Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Braba igual você não tem, então vai descendo bem Vai descendo bem, vai descendo Braba igual você não tem, então vai subindo bem Vai subindo bem, vai subindo Braba igual você não tem Vem malandra, vai malandra Vem malandra, vai malandra Vem malandra, vai malandra Vem malandra, vai malandra Joga pro traca, deixa pro traca 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 Ih, que isso é? Vem malandra, vai malandra Vem malandra, vai malandra Vem malandra, vai malandra Vem malandra, vai malandra Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, braba igual você não tem Então vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Braba igual você não tem, então vai subindo bem, vai subindo bem Vai subindo, braba igual você não tem Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, braba igual você não tem Então vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Braba igual você não tem, então vai subindo bem, vai subindo bem, vai subindo Braba igual você não tem E aí DJ Lua PJ, cê gracinha porra Cê gracinha porra Cê gracinha porra